Ai Ariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça, a vida submarina é bem melhor do que tudo que eles tem lá. O fruto do meu vizinho, parece melhor que o meu, seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engana o seu. Você tem aqui no fundo, conforto até demais, é tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro, a vida é boa, eu vivo à toa. Onde eu nasci, o peixe vive contente, aqui debaixo do mar. E o peixe que vai pra terra, não sabe aonde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato, mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Então, vou lhe contar, aqui no mar, ninguém nos segue nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o sol. Até o escuro é mais seguro aqui no mar. E onde eu nasci, onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. E os peixes param de nadar, quando é hora de tocar. Temos a vossa que é toda nossa, aqui no mar. Se liga. Tritão sopra a flauta e a carpa na arpa, a folha no baixo, melhor som não acho. E aqui nos metais tem peixes demais, espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau. A truta dançando, anjova cantando até o salmão. Vem para o salão e olhem quem vem soprar. Aqui no mar, aqui no mar, aqui no mar, aqui no mar, aqui a sardinha entra na minha e vem cantar. E se eles têm montes de areia, nós temos couro de sereia. É qualquer louco, sempre que eu busco, sabe tocar. Até a lesbinha sai da conchinha e vem dançar. Cara, com o sininho, tira um sonzinho, por isso a gente daqui é quente. E não reclama, até na lama, aqui no mar. E não reclama, até na lama, aqui no mar.